Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje quero falar com vocês sobre o Lefone Armor 22 Novo smartphone com Android 13 que mistura duas coisas que eu valorizo muito Primeiro o preço, o celular está com preço promocional e com ótimo custo-benefício Tem link de compra aí na descrição do vídeo e é claro, quem tiver interesse aproveite porque o valor é realmente muito bom Em segundo, esse smartphone é daquela linha robusta, que aqui no Brasil a galera acostumou a chamar de celular indestrutível Realmente esses smartphones robustos são super resistentes Eu mesmo já fiz review de um deles e o resultado foi surpreendente E além disso, o novo Armor 22 vem com CPU G96, que é um processador muito bom O pessoal costuma reclamar, falar que é ruim em comparação ao Snapdragon, quando o assunto é emulação Jogos nativos do Android não tem esse problema, mas na emulação a galera reclama Mas ó, o que acontece é o seguinte, o problema não é o processador Mas sim a otimização, ou melhor, a falta dela, dos emuladores pra ele Os desenvolvedores focaram no Snapdragon, e digo isso apenas para os emuladores mais recentes Os mais antigos, como PS1, Nintendo 64, esses vão rodar 100% sem nenhum problema E repito, jogos nativos do Android, como COD Mobile ou então Genshin Impact, não sofrem com isso Mas o processador é muito bom para o dia a dia E fora que o aparelho ainda conta com 8GB de memória RAM, com possibilidade de expandir mais 8GB Ou seja, no total, são 16GB de memória RAM É mais do que o suficiente, né? Convenhamos Outro ponto de destaque é a bateria de 6600 mAh Segundo o fabricante, o smartphone fica até 360 horas em modo stand-by 27 horas de ligação pra alegria da sua avó E ainda 12 horas de vídeo Então pra galera que assiste filme ou séries no celular, é uma ótima notícia Dá pra maratonar muita coisa A tela é de 6.58 polegadas Super nítida, e ainda o aparelho possui uma câmera traseira de 64 megapixels E a frontal de 8 megapixels Eu acho que será o suficiente para a maioria das pessoas E pelo preço do aparelho, eu achei que tem um ótimo custo-benefício mesmo Show de bola, hein? Mas na boa, o seu principal ponto de destaque é a resistência De fato, esses smartphones robustos aguentam quedas, mergulho, todo tipo de atrito e seguem firme e fortes Pra mim, isso é um diferencial Eu mesmo já perdi um celular por queda de 30 centímetros Com o valor do conserto, eu achei melhor comprar outro E comprei nessa linha, pensando exatamente em não ter mais esse problema E na boa, foi a melhor escolha que eu fiz, sinceramente Também é importante destacar que esse tipo de celular é um pouco pesado Nada que pese muito no bolso, literalmente Eu mesmo não fiquei incomodado com isso Mas, é o preço que se paga por ser resistente Quanto mais leve o celular, mais fácil de quebrar Por isso, fica impossível fazer um celular super leve e resistente ao extremo Como é esse Armor 22 E uma dúvida muito comum de vocês É se esses celulares da China funcionam bem aqui no Brasil E a resposta é sim, funcionam perfeitamente Tanto pra ligação, quanto pra acessar a internet Já aproveito pra falar que o Armor 22 possui duas entradas para cartões chip nano E uma para cartão micro SD Também oferece suporte para tecnologia NFC e total acesso a Google Play Assim vocês podem baixar seus aplicativos favoritos Pra mim, esses celulares da China são ótimos Tem bom custo-benefício e desempenho excelente Por isso, gostei muito do Armor 22 Ele tem tudo isso e ainda é muito resistente E é isso Esse vídeo aqui é basicamente uma demonstração do aparelho Mas eu adoraria fazer um review pra vocês Inclusive com testes de resistência Mas, por enquanto, é isso Lembrando que todas as especificações técnicas do aparelho Estão aí na descrição do vídeo E é claro que o link de compra também Eu fico por aqui Quero saber a opinião de vocês sobre esse novo smartphone Alguém aí possui um celular robusto Esses que nós chamamos de indestrutíveis Curtem essa ideia? Deixem aí as opiniões de vocês nos comentários do vídeo E por hoje é só Quem sabe aí eu ganho o like e ainda uma inscrição de vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau